A gente começa a edição dessa quinta-feira, 7 de setembro, falando sobre o desfile cívico que marca o dia da independência em Natal. Cerca de 2 mil militares participaram do tradicional desfile e o evento atraiu a atenção de adultos e crianças. Foi debaixo de sol e chuva que muita gente começou a ocupar espaços na Avenida Prudente de Moraes para assistir o desfile cívico. A Josileide viveu o filho que vai desfilar pelo exército. É uma linda homenagem que ele está nos fazendo, é uma coisa que ele queria seguir e a gente está aqui para dar o apoio. Por aqui, muitas famílias vieram prestigiar o desfile que teve início por volta das 9 horas. Fazia muitos anos que eu não vinha. Quando minha mãe era viva, sempre ela vinha assistir o desfile. Então agora eu vou fazer a vez dela. Meus irmãos são do exército, tenho familiares na polícia também, aí eu represento muita coisa. Todos os patriotas, logo cedo a gente estava aqui já. Vem, irmão, desfilando. É bom ver os soldados caminhando, porque você quando crescer vai ser igual a eles. Esse ano o desfile cívico comemorou os 201 anos da independência do Brasil e foi organizado pelo Exército Brasileiro. Em Natal, o desfile contou com a participação de escolas das redes estadual, municipal, privada e mais de 2.500 militares. É uma belíssima festa e a gente aproveita a oportunidade para agradecer ao povo pontivar, aos brasileiros que proporcionaram essa belíssima festa. Depois das escolas, foi a vez dos militares. O desfile começou com a marinha, seguido pelo Exército e depois a aeronáutica. Em seguida, entrou a polícia militar, corpo de bombeiros e guarda municipal. E pela primeira vez, a polícia penal desfilou no 7 de setembro. O desfile motorizado também chamou a atenção do público. A governadora Fátima Bezerra prestigiou o desfile e dividiu o palanque com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e outras autoridades. Nós aí apresentamos as escolas cívico-militares e as escolas do município, comemorando a nossa independência, fazendo valer a nossa tradição, a nossa história, comemorando ao lado do povo esse dia tão importante para a nossa história e para a nossa pátria. 7 de setembro é uma data, mais do que nunca, muito propícia para a gente refletir, renovar a nossa crença, o nosso compromisso irrenunciável com a defesa da democracia. Em Mossoró também teve desfile de 7 de setembro no centro da cidade. A programação começou com a revista das tropas pelo prefeito Alisson Bezerra e o hasteamento da bandeira do Brasil no palanque oficial montado no adro da Capela de São Vicente. Em seguida, militares e estudantes desfilaram pela Avenida Alberto Maranhão, representantes dos escoteiros, da Polícia Civil e Rodoviária e também da Guarda Civil participaram do desfile. Assim como em Natal, a população também prestigiou o desfile cívico-militar em Mossoró. Em Tangará, a população decidiu realizar o desfile cívico, que havia sido cancelado pela prefeitura. A cidade de Tangará, a 70 quilômetros de Natal, foi pega de surpresa com a nota da prefeitura cancelando o desfile cívico de 7 de setembro, o que provocou uma revolta. A decisão foi tomada pelo Executivo Municipal a menos de 24 horas do desfile. A alegação da prefeitura, falta de recursos, crise financeira. Diante do quadro, mães, professores, políticos, integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e parte da sociedade se mobilizaram e conseguiram apoio. Iriam fazer o evento de qualquer forma. A gente teve o gasto e como é que você explica a um autista que não vai ter desfile? Porque eles não entendem, criança especial ele não entende. Aí como é que eles fazem isso com as crianças? Eles não pensam neles? Não pensam na população também? Os professores disseram que a educação não é da gestão atual que comanda a prefeitura, é da comunidade escolar e por isso vai ter desfile. Imediatamente a gente reagiu, não. A educação não é feita por esse governo, é pelos professores, família e pais. Então doeu na gente saber que uma criança chorou porque não ia desfilar. Então a gente se reuniu porque a educação é nossa. Os vereadores Nilson Alcimar e Chico Tinha contestam a afirmação da prefeitura de que o município iria cancelar o desfile por falta de recursos. A gente não aceita essa de dizer que é por falta de dinheiro. O município vem recebendo em média por mês mais de 4 milhões de reais. Não existe crise financeira e sim uma crise administrativa. Mas algumas horas depois de ter anunciado em nota que não realizaria o desfile por questão de custos financeiros, por causa da dificuldade que passa o município, segundo a prefeitura, ela mesma voltou atrás. E o desfile vai acontecer. O palco já está aqui. O protesto também acontece. Mas o desfile está marcado para logo mais às 3 horas da tarde. O município de Tangará passa por uma dificuldade financeira, uma crise fiscal que vem afetada pelo FPM, vem afetada também pelas questões envolvendo o Tangará Prévio, onde tem uma disputa judicial por uns valores que foram tirados das cofres do município. Isso agravou bastante isso aí. Mas como é um evento tradicional do município de Tangará, a prefeitura também colaborou para que o evento efetivasse acontecer. O feriado prolongado está movimentando o turismo em Natal. A estimativa do setor é registrar ocupação acima de 65% na rede hoteleira. Muitos turistas aproveitam para visitar a capital potiguar. Bastou o feriadão chegar e o descanso falou mais alto. Não tem nenhum cenário melhor. A gente que adora viajar, Natal está sendo uma experiência maravilhosa. Aproveitar com os amigos e curtir com as crianças. Não tem nenhum cenário que seja assim tão surpreendente. A estimativa do setor hoteleiro do Rio Grande do Norte para o feriado da independência é que a ocupação chegue a 66% nos principais destinos turísticos aqui do estado. Um índice que é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas segundo o gerente deste hotel, como o feriado da independência do Brasil caiu em uma quinta-feira e muita gente deve esticar a folga até domingo, a expectativa é que essa ocupação aumente ainda mais. A expectativa é nós chegarmos a 90%, que é o esperado de todo feriado, ou 100%, normalmente 100%. Mas se chegarmos a 90% já é de bom tamanho. Tem muito regional e temos o sul e o sudeste também. Paulo e Maria Tereza, de Santos, São Paulo. Quando viram que iam ter folga no feriadão, não pensaram duas vezes. O mar aqui é maravilhoso e eu acho que o nordeste, nosso nordeste é lindo, né? A natureza aqui é maravilhosa. Então, quando dá, nós saímos daqui. Saímos de lá e vamos passear. E nós sempre procuramos praias. Caímos na folga. Aproveitar o sol, né? Que aqui vocês têm sol, nós lá o tempo tá mais feio, é mais frio, todo esse negócio. Aqui é bem quente, é gostoso. Então, viemos pra cá. Aí vão embora já com uma vontade de ficar danada. É, vamos chorando. E agora vamos saber quais são os destaques do portal pontanegranews.com.br com Robinson Bezerra. Boa tarde, Robinson. Boa tarde, Slime. É que você trouxe de novidade, destaque pra gente no portal. Boa tarde, Slime. Boa tarde pra você que tá nos assistindo. Dois homens armados roubaram o carro de uma mulher quando ela chegava em casa, em Mossoró. Mas na fuga, a dupla bateu com o outro e, além de invadir uma calçada, um ficou por cima do outro. De acordo com os policiais, a dupla fugiu a pé. E um símbolo histórico e cultural de Natal forte dos Reis Magos amanheceu pichado hoje. E a Fundação José Augusto, responsável pela administração, emite uma nota lamentando o vandalismo. A Fundação vai adotar todas as ações necessárias para a total proteção e manutenção do forte. E a gente finaliza, fecha o nosso boletim aqui com a opção de lazer pra você que tá em Natal. O navio Patrulha Macau está aberto para visitação gratuita hoje no Porto de Natal, das 10 às 4 da tarde. O evento está dentro das comemorações da Semana da Pátria no Rio Grande do Norte. E você pode ver de perto toda a estrutura da embarcação que tem a função de patrulhar a costa brasileira. Pra esses e outros destaques, é só você ir lá no nosso portal, o portal que você já conhece muito bem, que é o pontanegranews.com.br. Sliding. Obrigada, Robson. Aproveitar aí o finzinho do feriado, né? E o partido, aproveitar. E veja a seguir, o presidente da Petrobras concedeu entrevista ao Jornal do Dia e falou sobre a retomada dos investimentos no Rio Grande do Norte. E mais, clima fica tenso entre vereadores na sessão da Câmara Municipal de Natal. E você, claro, pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. E você, claro, pode acompanhar tudo também pelo dia. E você, claro, pode acompanhar tudo também pelo dia. E você, claro, pode acompanhar tudo também pelo dia. Pelo amor de Deus. Você tá falando sério, Léo? Tem cada fofoca. Pelo amor de Deus. Isso aqui, para o Brasil. De segunda a sexta, às 13h20 da tarde. Para com isso, gente. Vou focalizando. E chegou o momento mais esperado aqui na H.E., o Festival de Tintas, com ofertas imbatíveis para você. E o Festival de Tintas da H.E. são preços baixos de verdade. Para você que está nessa fase da obra, pintou o momento certo, mas para você que não está, deixa eu dar uma dica. Antecipe, porque são os melhores preços do ano e você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vai perder essa? H.E., tudo para a sua obra. Prepare-se para mergulhar em um mundo encantador, com histórias inspiradoras de mulheres corajosas e determinadas. No novo formato do programa Mulheres Extraordinárias. E tem novidade, o programa agora conta com uma plateia que enriquecerá as conversas com perguntas e interações fascinantes. Não perca essa oportunidade de se inspirar e se emocionar com essas histórias. É sábado, às 9h30 da manhã, com Rose de Souza, aqui, na tela da TV Ponta Negra. Mulheres Extraordinárias. Oferecimento Café São Brás. Família e Extraforte. A qualidade São Brás, agora em novas embalagens. Jornal do Dia. Oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra. Sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. E o clima ficou tenso entre os vereadores Ebert Senna e Robson Carvalho e a sessão de ontem chegou a ser suspensa na Câmara Municipal de Natal. Eles discordaram da votação de um projeto de emenda à lei orgânica do município. Os dois parlamentares falaram sobre o caso. Ele ficou muito eufórico, brigou com, discutiu, na verdade, com Camila, que estava na primeira secretaria, discutiu com o presidente, Cláudio Araújo, discutiu com praticamente todos os vereadores, né? Deixando bem claro que eu não tenho nada contra o colega Ebert Senna e contestando a votação. Tentou fotografar o livro de ata que na hora só tinha 19 assinaturas. 19 assinaturas porque nem todo vereador assina no momento que entra na sessão. Isso em toda casa legislativa também é dessa forma. E eu estava levando o livro de ata para a vereadora Margarete assinar e os demais vereadores que já estavam ali, mas não tinham assinado. E aí foi no momento que ele tentou registrar para tentar construir essa narrativa, para tentar desvirtuar o fato. E eu coloquei o braço para que ele não fotografasse e afastei o livro de ata. Foi no momento que ele me empurrou. No momento que ele me empurrou, eu como ser humano só fiz empurrá-lo de volta. Por discordar de um projeto que era contra e emendava a lei orgânica do município, eu defendendo a legalidade, defendendo a lei orgânica do município, fui agredido pelo vereador nessa Câmara Municipal. Em nenhum momento agredi ou troquei tapas com o colega vereador. Infelizmente, por questionar uma votação que, a meu ver, estava errada dentro do regimento interno dessa casa legislativa, fui agredido. E não posso aceitar ser agredido e desrespeitado por ninguém nessa casa legislativa. Não podemos tolerar isso e estamos encaminhando um ofício para que a TV Câmara disponibilize as imagens e que possamos aqui entrar com os nossos requerimentos juntos aos órgãos de justiça e da Comissão de Ética dessa Câmara Municipal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht, que serviram de base para diversas acusações e processos na Operação Lava Jato. A repórter Fernanda Martinelli conta os detalhes direto de Brasília para a gente. Boa tarde, Fernanda. Pois, Slane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo. O ministro Dias Toffoli, que herdou todo esse processo do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou, acabou decidindo por anular todas as provas relacionadas ao acordo de leniência da Odebrecht. Com isso, também fica anulado qualquer penalidade contra o presidente Lula. Tanto Lewandowski quanto Toffoli já vinham fazendo análise em relação a essas provas, caso a caso, e já haviam anulado alguns depoimentos e também algumas provas que haviam sido levantadas durante a Operação Lava Jato. Mas agora, essa decisão de Toffoli anula todo o processo e, com isso, qualquer culpabilidade que possa ter recaído sobre o presidente da República. Quem se pronunciou sobre essa decisão foi o senador potiguar Rogério Marinho. Ele falou a sua opinião em relação a essa determinação de Dias Toffoli. O ministro alega questões técnicas de que os acordos internacionais que foram celebrados para permitir a obtenção de provas eram espúrios, ou seja, ilegais. E, por isso mesmo, toda essa questão probatória não deve ser levada em consideração. Decisão judicial se cumpre, mas nos cabe como cidadão, como homem público, lamentar. A corrupção deve ser realmente um mal endêmico e tolerado dentro da sociedade? Nós não podemos aceitar situações como essa de forma resignada. De acordo com Toffoli, a alegação para a anulação desse julgamento é de que Lula foi condenado por um erro histórico. Um outro assunto que também deve vir a debate na próxima semana é a mini-reforma eleitoral. Isso porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai colocar esse projeto em análise na Câmara dos Deputados. É de interesse dos parlamentares votar a mini-reforma eleitoral o quanto antes, porque para valer para as eleições de 2024 é necessário que todo o processo de votação e de sanção aconteça até o próximo dia 5 de outubro, um ano antes das eleições. Então, o objetivo do presidente da Câmara, Arthur Lira, é colocar o projeto em votação já no plenário para, com isso, se aprovado, encaminhar ao Senado da República, que também vai fazer essa análise, e enviar para a sanção presidencial, já com foco no pleito do ano que vem. Volto com você. Obrigada, Fernanda. E o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, está em Natal e conversou com o Micarla de Souza aqui no estúdio do Jornal do Dia. Um dos assuntos foi a retomada dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. A Petrobras, quando eu cheguei na presidência da Petrobras, com muita honra, convidado pelo presidente Lula durante o processo da campanha e nos entendendo já sobre os planos para a Petrobras, já organizando um pouco a visão da coisa, claro, sujeito ao resultado da eleição, mas, enfim, aguardando esse momento, a Petrobras no Rio Grande do Norte tinha encerrado suas oposições. Ela foi praticamente empurrada para fora do Rio Grande do Norte. A verdade é essa. Muita gente, eu vociferei contra, como senador, como secretário, como ex-secretário da governadora Vilma, depois como suplente da senadora Fátima, depois como senador do Rio Grande do Norte. Falei várias vezes, sozinho, essa que é a verdade. Primeiro contra a redução da refinaria Clara Camarão, de volta para a exploração e produção. Aquilo foi um sinal de que iam aprontar alguma coisa com a nossa refinaria. A refinaria que eu ajudei a construir o processo da refinaria em 2008, 2009 e estive como secretário de Energia, inaugurando com o presidente Lula e a governadora Vilma em 2009. Esta refinaria, eu dizia na época, ela é muito mais importante do que parece. Ela é um símbolo, ela representa processar a produção de petróleo do Rio Grande do Norte, que foi uma aspiração que o Rio Grande do Norte sempre teve. Pois bem, esses ativos foram todos vendidos. A partir do momento que se chegou à conclusão, claro, a bacia é madura, é verdade. Potiguar já produziu a maior parte do petróleo que poderia produzir? Já. Mas ainda tinha muita coisa a ser feita aqui. A própria Petrobras, a gente se reconhecer durante um período, a partir do momento que começou a colocar a venda, a partir de 2017, 2016, 2017, parou de investir aqui. E aí começou um movimento na sociedade, dizer, olha, se a Petrobras não investe mais, e há quem queira investir e há empresas aí que podem tocar os campos, vamos ajudar e apoiar essa nova fase da indústria do petróleo, que seria operar os campos marginais. Só que isso não incluía a refinaria. O que eu achei estranho lá de trás, já de 2017, é que, ué, por que botaram a refinaria no meio do bolo? Por que vão vender a refinaria junto com os campos? Quem quiser operar os campos melhor do que a Petrobras, ou mais eficientemente, ou mais dedicadamente, que o faça. Mas a refinaria é um ativo do Rio Grande do Norte, eu sou contra vender a refinaria. E assim me pus veementemente várias vezes, em jornal, em televisão, em vários lugares. Mesmo assim, claro, tem um poder limitado, mesmo como líder da oposição no Senado, tudo isso havia uma limitação, entramos com ações, fomos ao Supremo, fizemos várias coisas para evitar não só essa venda, como outras vendas. Esses campos são hoje todos operados por outra empresa, ou outras empresas. E isso faz com que essa refinaria, essa refinaria que foi vendida junto com os campos, tem que praticar a PPI, paridade de importação. Por quê? Porque ela é sozinha, porque ela concorre com o produto importado. E ela não tem condição de fazer o que a gente faz, que é com a estrutura toda que a Petrobras tem, manter uma certa estabilidade em patamares dos preços para os cidadãos brasileiros. Então ela pratica preços mais altos que a Petrobras, e vai praticar sempre preços mais altos que a Petrobras. Tem alguma esperança da gente voltar a ter uma Petrobras forte, atuante, aqui no nosso Estado? Tem, e nós já estamos fazendo isso. Como você disse, nós fizemos uma primeira abordagem já, confirmando a sede da Petrobras no Rio Grande do Norte, que estava fechando e sendo vendida. Bem como esses outros bens todos que eu falei. Então, uma vez que você vendeu tudo, qual é o sentido de você ter uma sede ali? Então, estava dentro do mesmo plano. A gente começou a inverter esse plano pegando o gato pelo rabo. Dizendo, opa, peraí, a sede, deixa aqui a sede. Opa, tem 400 pessoas lá. Deixa as pessoas aqui. Nós vamos com calma, com tranquilidade, vamos começar a realocar essas pessoas. Esses pessoas têm o direito de morar em Natal, escolheram Natal como eu também, então é uma experiência que eu mesmo também tenho. Eu vim para cá porque eu considero o Rio Grande do Norte um dos melhores lugares para se viver no mundo. E eu continuo afirmando isso a todo mundo. Então, essas pessoas também têm esse direito. Tanto é que você é presidente da Petrobras, mas continua tendo como a sua residência aqui. Me perguntaram no dia que eu cheguei lá para tomar posse, a sua residência muda para o Rio de Janeiro de novo? Eu falei, não, mantém-se em Natal. Ah, então tem um auxílio, não quero auxílio nenhum, não quero ajuda nenhuma. Eu vou para Natal na época que eu puder, na hora que eu quiser, mas a minha casa, minha residência, meu domicílio continua sendo em Natal. E amanhã a gente continua acompanhando a entrevista com o presidente da Petrobras. Jean Paul Prats detalha os novos investimentos no Rio Grande do Norte e fala também sobre política. Não perca. E veja a seguir, produtos e expositores de todo o país atraem público na Feira Brasil Mostra Brasil. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já. Café em pó São Brás, 250 gramas, leve 4, pague 3. Todos os salgadinhos, pipos, leve 3, pague 2. Bombons, sortidos, garoto, 250 gramas, 8,99. Todos os vinhos, leve 3, pague 2. Aniversário nordestão. Beba com moderação. Construtora Rasbun, apresenta Maria Rita. No show Samba da Maria. Sábado, 16 de setembro, 21 horas, Teatro Riachuelo. Venda antecipada na bilheteria ou ru.com. São Brás, o café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família do Piestraforte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate. Quer mudar de vida? Domingo tem 200 mil reais no especial Independência do Natal Cap. É isso mesmo, são 200 mil reais. E mais, no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E ainda, 30 giros da sorte de 1.500 reais cada. E um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já. Nesse grupo. Você tá falando sério, Léo? Tem cada fofoca. Pelo amor de Deus. Isso aqui para o Brasil. De segunda a sexta, 3h20 da tarde. Para com isso, gente. Fofocalizando. Neste sábado, tem semifinal do Desafio dos Confeiteiros. E os nossos competidores deverão reproduzir uma sobremesa da Daguia Tortas Finas. Pra onde será? Pra qual lugar do mundo a Daguia vai nos levar? Saberemos sábado, mês de 30, aqui na TV Ponta Negra. Eu espero por você. Desafio dos Confeiteiros. Oferecimento Uninassal. O ingrediente perfeito para se tornar líder. Rede Mais. Vai dar bom. Vai dar bom vizinho. Jornal do Dia. Oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra. Sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. Os consumidores aproveitam o feriado para ir às compras, aproveitando o último dia da campanha liquida natal. E eu vou conversar ao vivo agora com a repórter Juliana Lobo, que traz informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Juliana. Já estou vendo que você está em um shopping, né? Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde a todos. Olha, está bem movimentado, viu? Aqui o shopping. A gente vê aqui os corredores com bastante gente. Afinal de contas, hoje é o último dia aí da liquida natal, né? Da vigésima primeira edição da liquida natal. Mais de dois mil lojistas estão participando aí dessa grande promoção de vendas aí, com descontos que chegam até 70% de desconto. Uma grande oportunidade para quem está precisando comprar alguma coisa. A gente vê muito movimento mesmo é aqui dentro desse posto de trocas, aqui nesse shopping, né? Afinal de contas, a cada R$ 50,00 em compras, o consumidor recebe um cupom e vai concorrer aí ao sorteio de um carro, dois caminhões e também 150 vales de R$ 500,00 em compras. Além também de alguns vales compras, vale compras no valor de R$ 1.000,00, uma movimentação grande aqui nesse posto de trocas, nesse último dia da campanha liquida natal, né? E muitos lojistas também participaram, né? Mais de dois mil lojistas participaram aí dessa vigésima primeira edição do liquida natal. Vamos tentar conversar aqui com o pessoal que está trocando esse vale compras aqui. Boa tarde, a senhora está aproveitando aí para trocar já, para concorrer? Sim. Quer ganhar o carro? Ora, na hora. Estava esperando o liquida natal também para ir? Já é o segundo que eu venho aqui. É? É. Eita, agora vamos ver aqui, ela vai fazer aqui a raspadinha, essa raspadinha, as pessoas podem ganhar vale compras no valor de R$ 500,00 até. Ah, mas não tem problema, né? Agora vai concorrer ao carro. É, claro. E vou ganhar. Olha, e vamos torcer pela senhora, viu? Depois vou pegar seu nome, vou ficar torcendo. O sorteio vai acontecer no dia 19 desse mês, às 11 horas da manhã. E você pode acompanhar esse sorteio pelas redes sociais da CDL e também nas redes sociais da TV Ponta Negra. Olha só que maravilha, as redes sociais da TV Ponta Negra vão estar movimentadas aí no dia 19 desse mês, às 11 horas da manhã, para mostrar ao vivo esse sorteio. É um carro, dois caminhões e vários vale compras no valor de R$ 1.000,00. Olha só, a senhora não ganhou ainda, mas ainda está concorrendo a vale compras de R$ 1.000,00, sabe, né? Ela está com a mão cheia de compões aqui, vai colocar na urna, agora vai preencher para colocar na urna. E a gente já deseja aí às pessoas que estão concorrendo, boa sorte. Se você não aproveitou ainda, tem que aproveitar, viu? É só hoje que concorre aí. Olha ali o outro senhor, vamos falar com ele aqui, aproveitando para trocar todos os compões. Com certeza, hoje, outro dia, tem que aproveitar para ver esse carrão que está aí, esperando a gente. Olha aí, não ganhou nenhum vale compras, não. Ainda não, estou tentando aqui. Mas ainda está tentando, estou tentando, viu? A luta é grande, mas vamos chegar lá. Muito bem, então boa sorte para o senhor e boa sorte também para todas as pessoas que estão concorrendo de Slime. Obrigada, Juliana. Boa sorte aí para os entrevistados e para os consumidores. Aproveita também as promoções, hein? Obrigada. E expositores de todo o país estão participando da Multifeira Brasil Mostra Brasil no Centro de Convenções de Natal. É como passear por várias culturas e regiões do país em um só lugar. Passeio que começa cedo. Sou a primeira a chegar. Primeira a chegar. Sou a primeira a chegar. Cheguei cedo, já andei um bocado, vou andar mais porque realmente é muito bom. E você prestigiar o que tem na região, né? No Brasil, muitas pessoas criativas. Essa é a ideia da Multifeira Brasil Mostra Brasil que chega à 28ª edição aqui em Natal com produtos de vários lugares do país. Oportunidades de negócios que seguem até o próximo dia 10. Quando o empresário é local, ele além de abrir uma filial durante 10 dias, ele desenvolve seu trabalho por mais 355 dias. Então, este ano, nós começamos a crescer mais uma vez dentro do mercado regional. Isso para nós é gratificante. Esperamos bater um recorde de público como estamos com uma área comercial maior que nos anos anteriores. São 6 mil metros quadrados que incluem produtos como móveis, cerâmica, utensílios, artesanato, praça de alimentação e a novidade neste ano, que é o mini salão imobiliário. Todo mundo que quer investir, procura um imóvel para fazer o seu investimento. Então, nós estamos aqui para oferecer ao público todos os nossos produtos e os nossos parceiros. Ao todo, são mais de 300 expositores que participam da Multifeira no Centro de Convenções, que reúne produtos do Brasil e até de outros países. Comprando plantas, comprando artesanato. Andei comprando umas coisas aqui, amei. Outras informações no programa É Notícia com análise sobre queias às 7h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br E você pode acompanhar ou rever toda a programação no YouTube da TV Ponta Negra. Obrigada pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã logo após o Patrulha da Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Patrulha da Cidade.